Salve galera! Acharam que não ia ter, né? Mas vai ter sim, já já explico porque atrasou o resumo. Enquanto isso, deixa aquele like, se inscreve galera e bora pro resumo. É galera, esse foi um dos motivos pelo atraso no vídeo, tive alguns compromissos familiares no sábado também, não consegui fazer o resumo pra vocês. Essa enrascada aí foi de hoje cedo mesmo, o pedalzinho que tava marcado com a equipe do Bike na Lama e teve bastante lama como vocês podem ver aí. É galera, aqui é Bike na Lama, o bolso chora? Chora! Mecânico fica feliz? Fica! Então a gente também tá feliz na trilha e é isso aí, olha só como essa galera é animada. Então foi por isso o atraso no resumo, beleza? Mas vamos ao que interessa que é Internacional Estrada Real, lá em Minas Gerais. Aí o momento da largada pra vocês do masculino. Esse foi o XCO, tem o resuminho do XCC que aconteceu na sexta, dá um pulinho aí se você não acompanhou. E foi meio que um déjà vu, digamos assim, o que aconteceu na Internacional Estrada Real. Porque começo é sempre padrão, o trenzinho da agonia, dessa vez aí puxado pelo Avança, às vezes Zé Gabriel. Então no começo de prova era assim. Mas já no fim da primeira volta, a Avança já começou a dar umas marretadas. Os atletas tentavam responder, alguns conseguiam, outros não. Até que ele deu um ataque um pouco mais forte e ninguém conseguiu mais neutralizar. Nesse momento aí é a última vez ali que o Nicolas Machado tenta. O Lan fica ali cadenciando. Eles fizeram meio que o que aconteceu no brasileiro. Fizeram aquele combinado, né? O Lan Galinsk e a Vancine. O Lan dá uma segurada nos caras atrás. Mas avança, se joga na frente. E exatamente como foi no brasileiro, não deu chance pra ninguém. Passou a régua e venceu a Internacional Estrada Real. Henrique Avancine. E o jogo deu certo porque na segunda colocação ficou mesmo o Lan Galinsk. Que deu aquele ataque no fim. E acabou batendo o José Gabriel, que ficou na terceira colocação. Então, estratégia da Calói, mais uma vez, deu certo. E vamos ver o que eles vão aprontar lá no Mundial. E vou dizer pra vocês que essa crescente do Avança agora no início do segundo semestre me traz esperanças aí de que ele vai ter um bom resultado. A gente falou no vídeo de sexta que ele vai participar das três modalidades. XCC, XCO e XCM. Então, aumentando as chances de medalha aí pro Brasil. Direto então pra prova feminina. Que as mulheres largaram dois minutos depois dos homens. Os homens passaram por elas. Deram volta e tal. Mas estavam ali correndo praticamente juntas. A transmissão da Velara Sport ficou intercalando entre as meninas. Aí o trenzinho da Agonia, que foi a última vez que vocês viram. Depois, domínio da prova aí foi de Raiz a Golão, Isabela Lacerda e Karen Olímpio. Com a diferença que dessas três, a Raiz é a única que não correu o XCC de sexta-feira. Então, estava descansada. As outras duas correram. Inclusive, a Karen ganhou o XCC. E a Karen foi pra cima. Só que ela atacou antes do que ela fez no Brasileiro. Que atacou no finzinho. E conseguiu despachar e garantir mais uma vitória. Então, crescente aí pra Karen Olímpio. Que tá numa fase sensacional. É a segunda vez que ela bate a Raiz no XCO. Bateu no Campeonato Brasileiro. Bateu novamente agora. E as duas vão estar lá no Campeonato Mundial. A Isabela Lacerda ficou na segunda colocação. E a Raiz em terceiro. E a Ana Laura foi a campeã na Sub-23. Fechamos, então, a última prova oficial antes do Mundial. E agora é torcer pra que todos desempenhem bem. Karen Olímpio, Raiz, Avancini. Todos os convocados aí pro Mundial. Que começa no dia 3 de agosto. Antes de finalizar, galera. Eu quero a atenção de vocês aqui nesse campeonato. Que é um campeonato nacional. Que parece amador, né? Largando na grama, sem nenhuma estrutura. Mas essa é a prova da resistência do mountain bike, galera. Essa galera que tá largando aí é pro campeonato ucraniano de mountain bike. Que aconteceu essa semana. Tivemos a Ana Belomoyna e o Sasha Rudk. Como os campeões, tanto no XCC quanto no XCO. A gente sabe que o país vem sofrendo com bombardeios da Rússia. E é muito simbólico ter esse campeonato. Porque é a força do esporte dentro de um país que tá sendo despedaçado pela guerra. E alguns vão falar, não, mas tem coisa mais importante. Tem gente morrendo. Mas a questão de ter a competição no país é um orgulho. E é uma prova de resistência. Ainda mais do que várias outras provas que o povo ucraniano tem tido nesses últimos anos. Tanto o Sasha quanto a Ana Belomoyna, eles têm a estrutura de prova, né? Da equipe do Bart Bergens, a equipe KMC. Então, eles ficam mais no lado ocidental da Europa. E ficaram muito tempo sem conseguir competir dentro do próprio país. Então, é uma situação realmente muito triste. A gente não consegue nem imaginar, né? Imagina se o país tá sendo destruído por outro país. Quem acompanha os dois na rede social vê que essas imagens, por exemplo, são do Instagram da própria Yana. Eles intercalam. Ficam direto colocando essas destruições e com treinos. Então, o que a gente pode tirar aí de positivo é que o mountain bike tá sendo uma ferramenta de resistência nesse absurdo que tá acontecendo lá na Ucrânia. Um simbolismo muito bonito de que eles não vão se entregar tão fácil assim. E tá aí. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí a Ucrânia nos comentários. E vamos torcer pra que as coisas melhorem pra lá e que eles não dependam do exército pra poder fazer o campeonato local deles, né? Então, é isso, galera. Não quis deixar passar esse momento histórico aí da Ucrânia. E se você curtiu o vídeo, deixa um like aí. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Porque a gente vai trazer mais vídeos, mais resumos pra vocês. E a próxima parada é mundial, lá em Glasgow, na Escócia. Um abração pra todos e... Fui!